O detalhe neste ano é que os pais ou responsáveis do estudante devem ir à escola e retirar um vale para ser trocado pelo kit escolar. Foi o que fez Agnaldo, pai de dois meninos do ensino fundamental, que gostou da economia. Um benefício muito grande, né, porque vai favorecer todos os pais, né, e eu acho que seja muito bem-vindo. Já para Aline, estudante que vai cursar o sétimo ano, não bastou apenas o material fornecido pela prefeitura. Ela também quis levar para casa umas outras coisinhas. As canetas coloridas, já peguei o material, mas sem as canetas não fico. O kit está sendo fornecido por papelarias da cidade e atende alunos com idade de zero anos até a fase da adolescência. Nesta, por exemplo, foram preparados 4 mil pacotes recheados com cadernos e utensílios escolares. Esse ano a gente está muito satisfeito, acho que todas as papelarias credenciadas estão muito satisfeitas de poder estar passando o material, vendendo para a prefeitura, né, e um material de primeira qualidade. Acho que o prefeito caprichou muito na marca, né, que ele escolheu, que ele escolheu um material muito bom esse ano. E para retirar o kit é simples e bem rápido. É de imediato, chegou com a requisição, já pega o material, a gente confere no ato para não ter erro nenhum posterior, mas é muito fácil retirar e tem que trazer um documento. A estratégia de fornecer aos alunos da rede municipal um material diferente acaba com os atrasos dos anos anteriores, mas é preciso um pouco de atenção. Um aluno tem a opção de ir a cada uma das papelarias credenciadas e pedir para ver e comparar, inclusive, o material de uma com a outra, com o direito de escolher aquele que ela tenha gostado mais e que entendeu como sendo da melhor qualidade.